Música Alô terráqueos e terráqueas, aqui é Gustavo Marques, direto da Navigame Teacher, de volta trazendo para vocês hoje um novo cenário, um cenário estilo Castle Room nós vamos ensinar vocês a desenharem esse tipo de sala de um castelo uma sala simples, mas que vocês vão poder estar elaborando nós vamos estar criando na medida das semanas, dentro do Game Teacher nós vamos fazer algumas alterações nessa sala então vou mostrar para vocês a capacidade dentro da arte vetorial o que a gente pode estar mudando mas inicialmente eu vou estar desenhando esse Castle Room essa sala desse castelo que depois a gente pode estar acrescentando algumas outras coisas pode transformar ela em uma masmorra pode criar outros detalhes então nós vamos estar inicialmente buscando esse desenho esse cenário, ok? então vamos trabalhar bom, como o primeiro elemento nós vamos vir aqui, pegar o retângulo colocar ele em toda a sala desse jeito pegamos, já escolhi aqui previamente algumas cores nós vamos pegar essa primeira cor aqui vou colocar vai ficar esse sistema aqui ok? ó tá e vamos já começar diferentemente das outras maneiras que a gente estava elaborando nos cenários do Game Teacher nós vamos começar pela plataforma hoje, ok? o que nós vamos fazer? eu posso até pegar esse mesmo quadrado vou fazer um Ctrl D e duplicá-lo né? eu vou colocar aqui uma cor um pouco mais clara que vai ser essa aqui deixa eu ver não me enganei esse cinza aqui ó esse aqui ó certo? vamos deixar aqui e pra essa tela não ficar se mexendo eu vou clicar nela eu vou vir aqui nas camadas eu não uso muito camadas pessoal, vocês já perceberam isso né? eu gosto mais de ficar manipulando aqui tem muita gente que gosta de estar usando camadas mas fiquem à vontade, tá? eu vou só travar essa camada, tá? eu vou chamar isso aqui de base e vou vir aqui e vou clicar nesse cadeadinho pra travar então ela não vai se mexer tá? pra não nos atrapalhar ok? então aqui vamos desenhar agora aqueles tijolinhos, né? tem muitas maneiras da gente fazer aquilo tá? eu vou pensar que a gente pode estar criando de uma maneira um pouco mais rápida então vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui eu vou fazer assim vamos pegar esse quadradinho aqui vou fazer um quadradinho aqui tá? normal vamos colocar aqui uma cor um pouco mais clara nele esse tom aqui ó tá? deixa eu fazer o mesmo daqui esse mesmo tá vendo? as duas cores combinam né? eu vou colocá-lo aqui e aqui vocês vão determinar o tamanho deles tá? aqui eu vou fazer o seguinte ó um truque que eu vou fazer deixa eu um pouquinho maior vou fazer um ctrl D vou ajustá-lo aqui a 3.4 ó né? e vou fazer de novo ó ctrl D tá? vamos ajustar 3.4 aí vou fazer assim ó ctrl D ctrl D vou fazendo olha o que vai acontecendo ele vai preenchendo até o final ó tá? passou um pouquinho o que vocês fazem? vocês clicam aqui puxam e fecham tá bom? então essa vai ser a minha primeira linha pode ser maior ou menor o espaço entre eles tá? vocês aqui determinam isso aí depois eu vou segurar o alt vou pegar só essa partezinha aqui vou fazer um ctrl D aqui vou pegar esses daqui e vou puxar eles aqui ó mais ou menos pro meio ó tá? ó esse detalhe é aqui ok? a gente pode até pegar esse daqui depois pra dar uma consertadinha e vamos trazer ele pra cá ó tá? ó ok? isso e a gente também pode fazer o seguinte ó segurar o alt fiz só nesses aqui vou achatar ele um pouquinho pra dar uma diferencial opa vamos segurar né vamos só achatar um pouquinho ó assim tá? e a gente pode depois pegar esse mesmo ó dar uma subidinha eu posso pegar a setinha pra cima ela vai dar uma subidinha tá? e também eu posso pegar esse de novo aqui ó fazer um ctrl D nele trazê-lo aqui pra baixo ó pra dar de novo essa variação olha só tá? então existe muitas variações eu não vou ficar aqui desenhando perfeitamente pro vídeo não ficar muito grande vocês já conhecem o meu método né? vou mostrando pra vocês exercitarem aí ó vocês vão ajustando ó tá? eu vou fazer mais ou menos nesse estilo ó ficou bem legal tá vendo? só uma maneira mais rápida de vocês desenharem essa ideia de tijolinhos podem depois depois nos próximos vídeos a gente vai trabalhar um pouco mais com esse cenário também transformar ele em vários outros a gente vai fazer algumas rachaduras algumas coisinhas mas por enquanto vamos manter essa base ok? então vamos lá vamos selecionar tudo aqui agora vamos agrupar ó que legal agrupamos vamos pegar esse aqui fazer um contra o D vamos jogar ele pra cima pronto ó tá? então eu tenho essa base pronta ok? beleza agora vamos fazer a parte talvez um pouco mais detalhada que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado tá? que é a a portinha né? essa portinha aqui ó tá? então essa portinha nós vamos fazer o seguinte de maneira vamos pegar ela bem aqui ó deixa eu dar um zoom aqui fazendo aqui pegar nessa ponta aqui aí vai vocês fazem como vocês acharem melhor eu posso fazer tem vários formatos que a gente pode estar buscando né? eu vou tentar fazer um formato assim ó de trapézio ok? vou pegar uma cor mais escura vou colocar aqui vou tirar eu não vou trabalhar com contornos tá? com bordas ou contornos nessa nesse cenário ok? isso vou dar uma achatadinha nele aqui clico duas vezes vou puxar um pouquinho pra cá vou puxar um pouquinho pra cá vai ser mais ou menos isso aqui tá? depois a gente ajusta melhor o detalhe é disso aqui é que vocês agora vou até usar esse mesmo quadradinho aqui ó vou fazer um ctrl D aqui nele vou aproveitar ele tá? e vamos traçar agora ó vou até diminuir um pouquinho assim e a gente vai colocando ele aqui ó travesse aqui um pouquinho pra cá isso ó o que eu vou fazer esse aqui também tá soltando tá vendo? quando acontece isso vamos trabalhar também vamos clicar aqui já temos isso aqui dá uma olhada aqui que nós fizemos ah tá é que quando eu vou tirar ele daqui aqui vou tirar vamos só travar esse grupo aqui esse grupo daqui eu vou travar tá? então estamos travados também aqui não vai mexer aqui não vai mexer vamos trabalhar só com esse aqui bom muito bem vamos fazer um outro quadradinho mesmo vamos fazer assim que fica mais fácil ó assim vamos colocar a cor deixa eu ver aqui a cor mais ou menos a mesma cor aqui depois eu mostro pra vocês por quê e vamos traçar ele mais ou menos aqui ó tá? se eu colocar essa mesma cor ele vai dar uma deixa eu colocar uma cor um pouco mais escura depois a gente ajusta aí ó aí vamos colocar aqui vamos dobrar e quando vocês dobrarem ó vamos colocar um meio e vamos dar só uma giradinha aqui ó tá? a gente vai acompanhando esse traçado não precisa ficar perfeito ok? nós vamos só girando um pouquinho e criando mais ou menos essa base aqui ó tá? eu não quero que essa porta seja aquele lado medieval não precisa ser tão perfeitinha eu vou só fazendo alguns giros nela ó pra criar algumas diferenças ó mais ou menos seguindo mais ou menos essa linha tá vendo? nós vamos girando um pouquinho mais mais ou menos pra pegar esse processo aqui como eu disse pra vocês não se preocupem em ser perfeitos aqui é só uma pequena giradinha também a gente vai criar mais ou menos esse perfil aqui ó tá? depois olha só que interessante nós vamos pegar a caneta e vamos traçar alguma coisa aqui ó só pra gente fazer isso aqui ó aqui 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 pronto aqui ó isso aí aqui vamos colocar aqui uma cor também essa mais forte um pouquinho tem problema ficar assim agora não vamos passar lá pra trás ó a gente pode tá passando um pouquinho pra frente aí como esses são as mesmas cores né vai dar uma interferência então o que a gente vai fazer vamos pegar isso aqui todos que estão aqui ó e vamos colocar essa mesma cor aqui ó tá ó vamos tirar esse aqui e vamos trabalhar esse aqui ó puxar um pouquinho pra cá aqui esse aqui eu posso jogar ele um pouquinho pra trás ó mais um só aí aqui eu vou dar uma ajustada trazer isso mais pra cá fazer mais ou menos isso aqui ó isso tem mais ou menos aqui ó depois a gente ajeita aqui ó assim trazendo pra cá ó mais ou menos essa ideia tá eu fiz ela pode ser maior pode ser menor como queiram vamos aqui deixa eu pegar aqui seguro alt vamos pegar só essa parte agora vamos agrupá-la e vamos dar um ctrl d vou pegar ela do lado de cá vamos inverter ó e trazer pra cá ó vendo mais ou menos isso aqui que eu queria fazer tá depois pegamos a caneta vamos fazer aqui um desenho mais ou menos assim isso opa vamos lá aqui a gente vai pegar uma cor um pouco mais escura que essa cor aqui é mais escura tirar o contorno isso depois clicar duas vezes vamos marcar esse ponto esse ponto esse e esse vamos dar uma arredondadinha em cantos ó pra ele fazer esse movimento ok vamos clicar ctrl d diminuir esse lado buscar essa referência aqui eu vou trazer isso pra cá ó ó o que eu vou tá fazendo tá um pouquinho pra cá pra dar esse formato agora nós vamos dar uma ajustada um pouquinho aqui esse traz bem pra cá esse traz bem pra cá algo assim ó tá vendo aqui vamos ajustar um pouquinho isso aqui ó tá ó trazer isso aqui um pouquinho pra cima tá e aqui também a gente pega e traga um pouquinho pra cima ó tá fizemos aqui agora pra fazer aquela porta fazer um ctrl d aqui e diminuo aqui proporcionalmente pra ver vamos voltar aqui isso pegamos essa cor ó tá essa é a porta né depois aquelas ranhuras pra dar ideia de madeira olha como é que eu vou fazer vou pegar o quadrado vou fazer assim ó bem fininho tá depois eu vou pegar uma cor um pouco mais forte vou clicar aqui vou transformar essa essa forma fixa em traço ó clicamos em traço e depois eu vou dar uma clico duas vezes ó vou dar uma diferença pra ele aqui ó tá então baseado nesse aqui aproveitando as formas vou trazer isso mais pra cá depois eu vou ajustar pra vocês verem mais pra cá outro mais pra cá por exemplo quatro né pode até ser mais menos tá aqui vou tirar esse ponto ó eu faço uma uma diferenciação um pouquinho maior aqui ó olha só tá vendo então vocês podem aqui tá mexendo no de vocês ó aqui ó portinha vou até fazer um pouquinho mais alto porque não fazer uma ideia de porta né vamos trazer parte escura aqui pra baixo ó quer ver já já eu mostro pra vocês ó tá isso aqui também pra não ficar igual né vamos buscar uma diferenciação ó ele é muito forte é muito grande a gente pode fazer isso menor um pouco aqui também olha só tá pra fazer uma ideia de porta acho que fica um pouquinho ó tá vocês podem tá criando essa ideia de madeira né e depois por exemplo posso também tá pegando aqui um círculo ó vou botar ele amarelo pra fazer fechadura né aquela push né dela vou fazer um ctrl D vamos pegar um outro amarelo vou diminuir ele vou diminuir ele um pouco segurando o shift vou colocar ele bem acima aqui aqui ó tá seleciono os dois venho aqui em subtrair ó aí ele vai cortar certo eu já tenho esse aqui vou usar esse mesmo ou posso usar um outro tanto faz vou usar uma outra bolinha aqui amarela aí posso trazer pra cá organizar pra frente diminuir um pouquinho isso aqui diminuir um pouquinho isso aqui e faço como se fosse uma opa um puxador né ó aqui diminuir um pouquinho isso aqui deixa deixar mais ou menos essa parte aqui ó tá pode fazer aqui pode trazer essa linha um pouco mais pra cá pra não atrapalhar né essa mais pra cá ajustada podemos fazer claro ó dá essa aqui né muito legal tá vendo só já deu uma ideia de madeira né você pode depois achatar como queiram vocês podem simplesmente fazer isso aqui na porta selecionar ela inteira agrupar depois se quiserem fazê-la mais assim ó podem puxar quer fazer mais alta puxa tá vendo como vocês acharem mais legal pro game de vocês ok tá e depois disso aqui vamos fazer uma ideia dos tijolinhos também é muito simples tá é só pegar esse retângulo trazer pra cá vamos usar essa cor mais escura vamos transformar ele não acho que nem precisa transformar não vamos pegar aqui nessas bolinhas um pouquinho mais redondinho assim tá acho que até um pouco demais deixa um pouco menos só um pouquinho ó a partir disso a gente vai diminuir chutar um pouquinho criar aqui uns posicionamentos tá de tijolinhos por exemplo ó dá aquela ideia de de parede né ó deixa eu fazer um ctrl d aqui aqui eu vou colocar uma cor essa aqui não vou colocar uma cor deixa eu ver se pega essa aqui é a mesma de lá né acho que essa de baixo isso ó essas duas cores a gente vai orientando aqui em algumas variações que vocês queiram tá montando ó então é só vocês pegarem isso aqui agora ctrl d e distribuírem isso aqui ao longo da sala tá só que claro vocês vão fazer igual pra não ficar modificando aqui vocês vão colocando uma cor assim tá de repente esse fica um pouquinho mais próximo esse se alonga tá vendo então é uma forma de vocês estarem mudando isso aqui ó um pouquinho pra não ficar igual não aqui ó tá vocês vão separando um pouco disso na tela pra dar ideia dos tijolinhos pra vocês já entenderam o processo tá pode ser com dois com três fique à vontade né e se quiserem fazer também algumas correntes né uma maneira também de você fazer essas correntes por exemplo vou pegar esse aqui vou fazer ele aqui aqui no canto pra vocês verem ó tá vou fazer um ctrl d essa aqui ctrl d isso essa aqui nós vamos colocar como base e essa aqui a gente vai dar uma separada nela aqui ctrl d ó vou dar uma outra cor só que vocês perceberem o que eu vou fazer diminuir um pouquinho colocar aqui bem no centro seleciono as duas venho aqui subtrair abro esse espaço e eu vou criar essa condição aqui um pouquinho mais pra baixo ó a gente pode estar um pouquinho mais pra cá ó essa ideia de correntes aqui tá estou fazendo rápido mas vocês podem caprichar mais a de vocês aí olha só tá vocês vão fazer essa ideia de correntes vou fazer uma daqui ó vou pegar aqui ó tá então vou só selecionar ela vou agrupar trazer pra cá e que vocês ajustam como queiram então tá estou fazendo rápido lógico mas vocês já entenderam o processo criar alguns tipos de correntes pra estarem distribuindo no ambiente se quiserem lógico aqui nós não estamos fazendo uma ideia de masmorra vamos fazer ainda né podem esperar mas só pra vocês perceberem já as variações que a gente tem pra esse cenário ok ó tá então aí vocês mexam e remexam no cenário já mostrei pra vocês como é que faz essa seria a proposta tá pra gente devolver um Castelroom que é esse cenário de castelo vamos poder trabalhar muito nele ainda né vamos usar outras aulas não exatamente com essa sala mas vamos pegar essa sala e vamos transformá-la quer dizer vou mostrar pra vocês o poder que a gente tem nessa arte vetorial de pegar uma coisa já pronta e transformá-la em algo totalmente diferente quer dizer isso vai nos nós vamos ganhar muito tempo com esse processo acho que vocês já conhecem mais ou menos como é que funciona isso então vou mostrar pra vocês na prática isso mesmo nas aulas vou pegar esse mesmo cenário e transformar isso aqui numa masmorra por exemplo né então nós vamos mostrar algumas coisas que vão ajudar vocês tenho certeza que vai ajudar muito em vocês na elaboração dos seus próprios games ok então essa era a nossa proposta de hoje tá aí o nosso cenário Castelroom espero que vocês tenham curtido aguardo comentários e o meu like tá pessoal não esqueça do meu like que vai ajudar muito o canal a crescer estamos chegando nos duas mil pessoas e acho que a gente pode ir muito mais longe ok grande abraço aguardo o like de vocês nos comentários valeu até mais vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.